Música Esta motora humana que está bem atrás de mim, só tem o nome, Pancatão! Estarei um gritinho nas mulheres! Tem mulher solteira aí! É a primeira vez que vem esse tipo de festa? Não, esta é a segunda, houve o ano passado, vinha este ano também. Existe alguma diferença entre a primeira e a segunda edição? Melhor organização. Fui para o Brasil, eu estava com a ideia de baile funk, fui em muitas favelas, queria trazer o baile funk para Angola, mas quando eu vi a batida a 150 bpm, então eu disse por que que não, não vou levar, vou levar o Pancatão, Pancatão, todo mundo Pancatão, Pancatão, então eu trouxe a temática de Pancatão numa versão melhorada para Angola. Estão preparados para levar pancada de ambiente, pancada de boa música, pancada de dança e pancada de tudo, mas alguma coisa? Não, estamos preparados. Isso é pancada sério, a festa está boa, dá para curtir, dá para se divertir, o pessoal está aqui ao rubro, é o mais importante. Pancadão vem do funk do Brasil, é uma dança, é um estilo, então eu acredito que seja isso, Pancadão, não foi? A festa pesada, a drena, funk, house, codouro, rap, trap acima de tudo, porque eu sou um trap negra. Sabem quem é a atração da noite? Olha, por acaso, não sei. Ah, sei, tipo, não sei muito bem o nome dele, mas sei que é um brasileiro. Ah, sim, o... Ah, o... Isso é tudo o que eu sei. O Naldo. Ah, é fã dele. Não sou tão fã, eu gosto muito dele, gosto do corpo dele, mas não entendo nada das músicas dele. Sou muito fã dele. Minha primeira vez aqui, estou muito feliz, quero deixar aqui já registrado que eu amo a galera de Angola, tenho muito carinho por vocês, tenho amigos lá no Rio de Janeiro, eu nasci numa favela no Rio de Janeiro, lá em Bom Sucesso, e tem muitos angolanos lá. E eu abracei eles, trato com muito carinho, jogo basquete com eles, sou amigo, né? Vai se joga, joga no meu colo e vem, vai se joga, se joga, joga no meu colo. Barulho aí, pancadão! Foi bom tocar para esse pessoal, até porque não sou um DJ da agora, né? A experiência também, tudo isso tem a ver. Se tivesse que tocar, qual seria o estilo de música que brindarias ao público? Normalmente os DJs aqui focam mais no Afro House, no Afro House outros estilos, esquecem muito o Kuduro. Como eu sou meu dono do Kuduro em Angola, faria um setezito dos Kizombas, samba, depois fecharia com os Kuduros, porque o pessoal de hoje vai crescer de Kuduro. Não tenho críticas para esse evento, sinceramente. Mas atenção, eles vieram na nossa casa, no nosso campo, vamos ter que desforrar. Essa é a segunda, vamos fazer terceira, quarta é a quinta, possivelmente. Dizeram ao Duílio que está de parabéns, está uma festa muito bonita.